o início da instalação da placa receptora Bluetooth o pai DH 2150 o b rádio CD USB e agora vai receber a placa de Bluetooth e uma recuperação na aparência já que o seu modelo 2009 já encontra uma deterioração na pintura do botão arranhões na frente poeira no quadro do display o polimento da frente e dos botões do Pioneer realizado o botão foi tirado aquela parte que estava descascando da cromagem e foi polido para ficar com esse aspecto de Black Piano que não passa de plástico polido mas dá um efeito bem legal é um processo de polimento que pode ser feito em casa não requer nenhum material especial só cuidado desmontagem do Pioneer para colocação da placa receptora Bluetooth e também uma limpeza e manutenção preventiva já que o rádio há muito tempo não é aberto mas esse aparelho não ia ser necessário a desmontagem completa eu vou realizar porque eu quero fazer uma limpeza na caixa e na placa aplicar o álcool isopropílico trocar pasta térmica etc então vai ser necessária a desmontagem completa dessa unidade e aí 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 sem pasta térmica desde 2009 sem pasta térmica olha o tamanho desse processador e aí o processador desse hoje em dia a de fazer um computador bem moderno e aí e aí e analisando melhor a mecânica e o CD player após limpar unidade óptica aqui que tava um pouco e aí e aí eu olhei as borrachas a suspensão de silicone e essas borrachas que apoiam a mecânica aqui e aí que são cheias de silicone dentro estão todas um vazamento aparecendo parecendo o silicone que tem interno vazando vazando e aí e são três e todas as três tem marca de vazamento está molhado em volta até lá embaixo essas borrachas essas borrachas que são responsáveis por segurar a mecânica quando o veículo está num calçamento esburacado uma rua esburacada passando por um buraco ela amortece a pancada na mecânica para a unidade óptica não pular e a leitura do disco ser feita irregularmente maior capacidade de memória do aparelho mas ele tem possibilidade de armazenar áudio quando passa num pulo e libera um pouco do áudio que está guardado na memória mas mesmo assim precisa das borrachas na suspensão para evitar esses problemas se tornem mais constantes nessa época esse aparelho a tecnologia ainda era um pouco ultrapassada ainda assim era a melhor que tinha o Pioneer era um dos aparelhos que menos pulavam no calçamento esburacado com o piso irregular ele tinha menos momentos de falhar o áudio mas falhava e com essas borrachas nesse estado aqui sem silicone transferindo todo o impacto para a mecânica provavelmente com o carro andando nem ia dar para escutar ainda bem que eu tenho umas mecânicas usadas que eu posso sacar essas peças mas vamos pôr vamos pôr e aí vamos pôr vamos pôr E aí 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 Primeiro, segundo, terceiro, quarto Quarto pino De fora para dentro É o fio vermelho do cabo USB Que nesse cabo aqui o fio vermelho é padrão 5V Existem cabos Que não usam a padronização das cores Mas esse cabo eu já conferi Ele é um cabo que tem 5V no fio vermelho A continuidade do aparelho está medindo nesse ponto Um, dois, três Um, dois, três, quatro Cinco volts Vamos ligar a alimentação do rádio Para conferir Se realmente Tem 5V naquele ponto Um, dois, três, quatro o chassi escala compatível no multímetro um, dois, três quatro com a mecânica do aparelho e a placa estão fora ele não tem os cinco volts no pino quatro vou ligar a parte mecânica e eletrônica do CD player através do cabo frete no aparelho vamos ver se a voltagem aparece e aí e aí e aí e aí o aparelho ligado já tem cinco ponto quinze volts aqui no um fio vermelho do conector USB mesma coisa 5.13 5.13 esse pino que é responsável pela alimentação 5 volts do USB e é o 5 volts que eu vou precisar para ligar na placa receptora Bluetooth a fim dela funcionar geralmente essa alimentação aqui é bem filtrada e suficiente para alimentar a placa e trocar um pendrive o consumo da placa é muito pequeno é possível criar outra fonte sim geralmente eu crio outra fonte botando o circuito integrado regulador de tensão 7805 e puxando o dedo de alimentação para a placa mas se não é necessário não precisa fazer essa jogada nesse modelo aqui às vezes é necessário porque em alguns aparelhos gera uma interferência um loop de terra aqui eu tenho um conector P2 um pedaço de um conector P2 engatado na entrada auxiliar o terra da unidade de entrada auxiliar não é o mesmo terra dos chassis do carro ou terra dos chassis do aparelho pode ver que aqui eu estou conectado estou com as ponteiras do multímetro no chassis do CD na entrada de terra da placa esse é o terra dos chassis do carro o terra do aparelho mas não é o terra da entrada auxiliar esse terra no caso aterrado dessa adaptação da placa de bluetooth tem que ser aterrado se não é ligado o canal direito o canal esquerdo o som fica com um efeito espacial tipo eco então para aterrar esse ponto do plug P2 e fazer a conexão correta da entrada auxiliar funcionar sem problema tem que ser conectado primeiro, segundo, terceiro pino e fora para dentro da tomada que conecta a frente destacável que leva a conexão de terra até a placa terceiro pino com a tua bateria e lá para cá terceiro daqui para lá o aterramento e os canais esquerdo e direito não estão aparecendo aqui nesse modelo de aparelho ao contrário de outros que eu tenho vídeo postado no canal a entrada auxiliar não se comunica diretamente com o aparelho existe um resistor para dar uma queda na entrada acredito eu não sei a função exatamente desse resistor pode ser uma proteção também e entrada de canal direito esquerdo então eu vou ter que desmontar a frente destacada aplicar aquele ponto da placa depois do resistor e saber onde é que chega aqui para poder puxar a fiação essa é uma forma primeiro, segundo, terceiro pino um canal quarto pino outro canal direito e esquerdo aqui na placa está escrito auxiliar left de esquerdo nesse pino aqui o terceiro pino é o esquerdo canal de esquerdo o quarto pino canal direito vamos realizar agora a solda dos fios que vão ser usados na conexão da placa bluetooth os pontos de solda da placa eu já coloquei pasta de soldar para auxiliar a solda mais conhecido como fluxo de solda no clean que não precisa de limpeza da placa de poxa mas mesmo assim eu faço a limpeza com o acusodropílico os fios já estão aqui pré-estanhados cortei e estanhei a ponta tirar a fleca destacável do aparelho do aparelho por favor do aparelho 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 cinese da placa Vamos lá. Confirmados os canais. Confirmada a alimentação. Alimentação em relação ao chassis. Em relação a este terra não funciona. Este terra exclusivamente está a entrada da placa de áudio no aterramento de áudio. Do conector auxiliar dianteiro. Vamos prosseguir com a instalação. Uma placa. Vamos ligar o positivo, o negativo. Entradas dos canais de aterramento. Vamos lá. Vamos lá. Ligando o aparelho já com a placa conectada para o teste. O LED está indicando que está alimentada a placa e esperando a conexão. Vou ligar o smartphone. Ligando o Bluetooth. O Bluetooth achou o nome da placa aqui. Vamos colocar o rádio em auxiliar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pausa. Máximo de volume sem ruído. Muito bom isso. Máximo de volume. Máximo de volume. Desconectando a frente para defuncionar a placa. Se desconectar o fio ACC, que é o fio vermelho, de alimentação do rádio, que vai na chave, a alimentação da placa também corta. Placa fixada com fita dupla face 3M em cima da placa original do rádio, num ponto que não tinha nenhum resistor que aquecia demais para não dar problema. Acrescentado um capacitor de filtro. Nem teve necessidade, não pegou ruído. Mas, para garantir, coloquei um capacitor aqui. Na maioria das placas eu coloco e o resultado é bem melhor. Fiação passando por baixo. Do conector até a placa. Então, 2150 já está habilitado para ser montado e realizar mais testes. parcialmente montado. Fazendo essa região que é rica, mas, senadores ao sul, temos ali uma faixa de 720. USB. Entrada auxiliar com o telefone conectado. Estrada com o telefone conectado. Tentar com o telefone conectado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.